Música Guarda do 4º Batalhão de Engenharia de Combate Batalhão Contoneiros da Mantiqueira Bom dia! Bom dia, Contoneiros! Aonde eu sou? Filipe! Engenharia do Alegre! Gente, aguarde um pouco Coronel Lagrego, comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate Batalhão Contoneiros da Mantiqueira Excelente, aguarde! Vamos liberar aí! Sensacional! Vamos lá! Excelente! Bom! Despeçando! ... da Engenharia de Combate Com o comandante do 5º Grupamento de Engenharia Coronel Kleber Machado Arruda Coronel Kleber, é um grande prazer estar mais uma vez com o senhor Bem-vindo aqui a Itajubá Bom dia! Bom dia, Otávio! Bom dia a todos! É sempre um prazer retornar aqui ao nosso sul de Minas E eu, como eu sou mineiro Então é sempre um prazer E principalmente aqui é o nosso 4º Batalhão de Engenharia de Combate O Batalhão Pontoneiros da Mantiqueira A Pérola do Sul de Minas E também conversamos com o comandante do Pontoneiro da Mantiqueira Do 4º Batalhão de Engenharia de Combate Coronel Otacilo Lagranha Coronel, um grande prazer estar mais uma vez com o senhor Bom dia! Bom dia, Otávio! Bom dia a todos os ouvintes da Panorama É uma satisfação mais uma vez falarmos do nosso batalhão Das atividades que vão transcorrer nesse dia de hoje Tão importante pra nós Eu vou começar pela hierarquia Coronel, se me permite, começando com o Coronel Kleber Coronel, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente Sintonizar a entrevista O que é o grupamento de engenharia Quais as suas atribuições desse grupamento Quantos homens e mulheres estão sob o seu comando? Excelente, Otávio O 5º Grupamento de Engenharia é um grande comando de engenharia Subordinado diretamente ao Comando Militar do Leste Que engloba os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Então o grupamento com essa missão de ser o que nós chamamos de a Engenharia do Leste Ele possui organizações militares diretamente subordinadas Exatamente para cumprir o que nós chamamos desse apoio geral de engenharia E uma dessas organizações militares diretamente subordinadas É o nosso 4º Batalhão de Engenharia de Combate aqui em Itajubá Hoje o nosso efetivo, nós temos cerca de 1.500 homens e mulheres E isso engloba naturalmente o comando do 5º Grupamento de Engenharia O nosso 4º Batalhão de Engenharia de Combate O 1º Batalhão de Engenharia de Combate Com sede lá no Rio de Janeiro E a nossa Comissão Regional de Obras Número 1 Que tem essa responsabilidade, falando até um pouquinho dessa CROL 1 Comissão Regional de Obras Número 1 Ela tem uma responsabilidade de conduzir todas as obras militares No âmbito do Comando Militar do Leste O que são obras militares? São as obras nos nossos aquartelamentos Em todos os aquartelamentos Imagina o Rio de Janeiro ali com mais de 100 organizações militares É isso que nós temos no Rio de Janeiro Então, essa CROL 1, ela tem essa responsabilidade De conduzir, de contratar, de fiscalizar E até mesmo executar algumas obras Para todas essas organizações militares do Comando Militar do Leste E os nossos batalhões de engenharia de combate Claro, o batalhão aqui em Itajubá Ele tem as suas particularidades Que a gente até já conversou sobre isso também Além de prestar esse apoio geral de engenharia Aqui tem uma característica muito grande Que é de ser uma unidade escolar tecnológica do Exército Então, é a única organização militar de engenharia Que possui hoje o primeiro ano do curso de formação e graduação de sargentos Então, isso é muito particular E além disso, é o 4º Batalhão de Engenharia de Combate aqui Que presta o apoio a todas as operações Que envolvam a 4ª Brigada de Infantaria de Montanha Que está sediada lá em Juiz de Fora Então, é nesse contexto todo que eu repassei aqui Envolvendo o Comando Militar do Leste Que nós, aqui do 5º Grupamento de Engenharia Nesse apoio de engenharia a todas as OEMs Que estão nos estados do Espírito Santo Rio de Janeiro e Minas Gerais Isso se traduz em quantos homens e mulheres aproximadamente? 1.500 homens e mulheres Que englobam o Comando do Grupamento Os dois Batalhões de Engenharia de Combate E essa Comissão Regional de Obras Muito importante, muito destaque Agora, o Coronel Lagranha O Coronel Kleber falou sobre Aliás, o senhor falou sobre As diversas atividades que já estão acontecendo Nós tivemos aí a remada Tivemos aí a puxada de caminhão E o que se realiza nessa quinta-feira Aqui no 4º Batalhão de Engenharia de Combate E que outras atividades vêm por aí? Bom, muito bem Muito boa pergunta, Otávio Porque nós estamos vivenciando, na verdade A Semana do Soldado Então, essa quantidade de comemoração Que ocorre, né? Que ocorreram desde o início aí da semana Com diversas atividades esportivas Nós tivemos a puxada de viatura Que já aconteceu O nosso remo de guerra Atividades que foram cobertas de êxito Com a presença popular, inclusive No Parque da Cidade E hoje nós vamos ter a nossa formatura Alusiva ao Dia do Soldado Então, o Dia do Soldado Que transcorre no dia 25 de agosto E isso aí ememora a data natalícia Do nosso patrono Nosso modelo de soldado O Duque de Caxias E no dia 25 nós vamos ter A Corrida do Soldado A Corrida do Soldado Que vai ser o evento futuro Mas hoje, nesta data Nós vamos fazer a formatura Essa formatura Ela tem, vai ter basicamente Três finalidades, né? A entrega de medalhas Das quais uma das medalhas Chama-se Medalha do Pacificador Que tem esse nome Não é à toa Que o nosso Duque de Caxias Tem essa alcunha De opacificador Além disso Nós temos também A entrega do diploma De amigo do batalhão Então vamos ter também Três datas Que podem ser feitas A entrega do diploma O Dia do Soldado É uma delas E para finalizar o evento Nós temos o compromisso Dos soldados O juramento dos soldados Perante a bandeira nacional Então vai ser algo Muito significativo Uma formatura bonita Que vai contar Com bastante presença Popular também E nós temos a convicção Que vai ser algo Que vai ser memorável Para o nosso batalhão E para a nossa sociedade Itajubense Existe um destaque especial Nessas homenagens Coronel Gostaria que o senhor falasse Exatamente O destaque especial É que nós gostaríamos De chamar a atenção Quanto aos amigos do batalhão Nós temos uma entrega De um diploma De amigo do batalhão Que vai ocorrer Em memória A doutora Yara Maria Cabral Sarmento Nossa grande amiga Que nós tínhamos Como alcunha Chamávamos ela De nossa madrinha Madrinha do batalhão Infelizmente Ela partiu esse ano E a sua filha Vai receber em memória Essa homenagem Essa honraria Que o batalhão Quer entregar a essa pessoa Tão significativa Para a nossa comunidade Que nós temos Temos um respeito muito grande Quantos se formam hoje Coronel? Hoje os soldados Que nós temos aí Nós temos 268 soldados Incorporados Que vão prestar Esse juramento Além dos 20 alunos Do NPR E mais 63 alunos Do CFGS Parabéns 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 A esses valorosos Jovens Que se formam E eu volto A perguntar Ao Coronel Kleber Coronel O que é que Essas famílias Podem esperar De seus filhos A partir de agora? Otávio O exército Ele tem uma característica Muito específica Então Essa questão Da incorporação Dos nossos jovens No início do ano E o início Dessa jornada Deles No exército brasileiro Nesse contexto Que nós chamamos De serviço militar Obrigatório Então no nosso país Nós temos um serviço Militar obrigatório Mas é muito interessante A gente observar Que esses jovens Chegam aos nossos A todos os nossos quartéis E aqui no batalhão Não é diferente Então eles trazem Valores Que já vem Do seu seio familiar Isso é muito interessante E aqui no exército Nós vamos incorporar A esses valores Do seio familiar Nós vamos agregar A esses valores Outros valores Como a disciplina Como a hierarquia Como o espírito De corpo E isso É muito interessante Isso Eu acho que é uma Contribuição Que o exército Brasileiro Presta A todas as famílias A todos esses jovens Que incorporam Ao exército Brasileiro E ao final Desse ano De serviço Militar Obrigatório Vão sair Sim daqui Com esses valores Incorporados A esses valores Do seio familiar Então isso É muito importante Para nós Essa é A importante Função social Do nosso exército Brasileiro Coronel Muito obrigado Por suas palavras Parabéns aí Pelo progresso Que se obteve No grupamento O batalhão De engenharia O quarto batalhão De engenharia De combate É conhecido A pérola Da mantiqueira O pontoneiro Da mantiqueira E boa parte Disso Se deve Ao seu comando Parabéns E muito obrigado Para a entrevista Obrigado Otávio E parabéns A todos nós Soldados De Caxias É isso aí Coronel Otacílio Lagranha Muito obrigado Para essa entrevista Também parabéns Centenário Fazendo 100 anos Aqui no batalhão Não é isso? O nosso acortelamento Da varginha Esse ano Está vivendo O seu centenário No centenário Que vai ser concluído Em fevereiro De 2025 Nós já estamos Aqui em Itajubá Há 103 anos O batalhão Tem 114 anos de idade Então é uma história Que se entremeia Se mescla Com a própria história De Itajubá E ser soldado É mais que uma profissão É missão de grandeza Como diria o nosso General Leônidas Então é uma satisfação Neste dia Que remete ao dia do soldado Poder estar proferindo Essas palavras Aí aos nossos amigos Da Panorama Satisfação Muito obrigado Coronel Conversei aqui Com o comandante Do 5º Grupamento De Engenharia Coronel Kleber Arruda E também Com o comandante Do 4º Batalhão De Engenharia De Combate Coronel Tassilo Lagranha Participando Do nosso programa Nas ondas Da Panorama Música 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 Música